Alô, galera! Aqui quem fala é a DD Nascimento e sejam bem-vindos ao nosso canal. Antes de tudo, não se esqueçam de se inscrever e deixar aquele like e ativar o sininho pra ficar por dentro de todos os babados. E agora eu vou falar de Raia Almeida, gente, que minha tchutchuquinha me mandou, né, que Raia soltou lá no seu Instagram o que aconteceu de todo babado que ela falou que iria deixar registrado se acontecesse alguma coisa com ela, Brasil. Então, bora lá, treta que aconteceu, que a gente já sabe dessa treta e não é de hoje. Hoje, obrigada, tchutchuquinha, por me mandar esse babado, gente. Pois ela veio contar a história dela bem plena, gente. Raia parece até que tinha tomado um calmante. Nossa, uma atriz completa, dizendo que ela é uma menina muito meiga, muito calma e tudo isso. Quem conhece ela sabe. Aham, sim. Então, conta a história dela do começo do canal, que ela era magrinha, os filhos também, que ela passava fome, que era fome aquilo ali, né, e tudo mais. Que ela entrou no YouTube e a casa dela era um sonho que virou pesadelo, né, E desde então que ela foi morar nesse lugar, ela tem problemas, é, agora com a chegada do carro piorou. Mas ela contou antes do babado do carro sobre as crianças, é, e o problema que ela teve com o conselho tutelar e denúncias, é. Teve denúncia dos vizinhos, conselho tutelar foi na porta dela, e ainda investigou a casa dela, E investigou na escola também das crianças, mas pelo menos o conselho até foi analisar, né, mas também não deu em nada. Pois é, então é isso, ela disse, né, que foi investigada pelo conselho tutelar na casa dela, as crianças na escola, foi conversado com as professoras e tal, né, E diz ela que viram que não tinha nada, então não é mais, né, não tem mais a visitinha do conselho tutelar. Tá, passou essa parte. Aí, gente, ela comprou esse carro novo dela agora e é babado, porque ela disse que a garagem é pequena, Ela já bateu o carro duas vezes, um pouquinho do carro, né, por tentar entrar na garagem, então ela deixa o carro na rua como todo mundo. Só que ela mora num beco. É, pois é. E o que acontece? Os vizinhos não se agradaram. Um dia, o vizinho bateu no portão dela, quase arrombando o portão, como ela disse, e disse que não precisava, porque tem campainha. Mas não, o vizinho foi lá e pediu pra ela tirar o carro. Tira o carro daí que eu quero passar. Pois é, diz ela que botou o carro pro cantinho. Aí, dá pra passar, vizinho? O vizinho passou, ela disse que orou muito a Deus pra não fazer barraco naquele dia. Pois é, então ela não fez barraco, pediu pra deixar na porta de um vizinho, coisa assim, gente, do outro vizinho que era mais tranquilo. Aí tá certo, né? Aí, esse último barraco que teve, ela estava em casa, tinha de dor com cólica e tudo mais. Aí, buzinaram na porta dela e ela pediu pro boy magia tirar o carro. Mas ela disse que o boy magia demorou, demorou, demorou e nada. E ela escutou um falatório e foi ver o que que era. Pois ela disse, a santinha, né? Porque ela disse que ela nunca fez nada pros vizinhos, né? Ter esse ranço dela. Pois é, né? Engraçado, teve esse ranço do nada, será, gente? E não se esquecendo também que teve a partir do doguinho, dos doguinhos que ela não falou, né? Os vizinhos falavam que ela não dava ração pros cachorros e jogava raçãozinha lá pros cachorros comer. Aí, veio ela dizendo que ela envenenada a ração passada, engomada. Pois é, gente. Só bobado com a Raia Almeida. Aí, ela disse que já desceu o pé da vida. E, gente, começou a falar alto ela e o vizinho. O vizinho foi pra cima dela pra agredir, pra agressão. Foi pra agressão, gente. Pois é. Ela disse que a esposa dele, parece que o filho aqui não deixaram, o namorado também não. Aí, chamaram a polícia. A polícia chegou tacando spray de pimenta em todo mundo, gente. Que babado, Raia Almeida, levou spray de pimenta na cara. Mas, acabou nisso. Não deu em nada. Nada vezes nada. Rapaz, que babado que eu fiz em gritaria. Então, moral da história, gente. De novo, outro babado com os vizinhos que não é de hoje. Gente, não é de hoje. Desde que ela se mudou, sempre teve um babado sobre os vizinhos, né, gente? Passada, engomada. Agora, levou spray de pimenta na cara pra acabar, hein, gente? Eita, lasqueira no caminho da feira. Então, o sonho de Raia Almeida, da casa própria, virou foi um pesadelo. Assim como diz ela, que disse que achava que teria até paz. Só que não, bebê. Não foi dessa vez. Passada, engomada. Então é isso, tutuquinhas. O vídeo foi esse. Espero que tenham gostado. E deixa aqui nos comentários o que vocês acham. E se você for no voo nova, continue aqui comigo. Fiquem com Deus. Bye, bye. E até a próxima.